Chegou o pelotão pra metralhar seu coração Quem quiser beijar na boca, levanta a mão então Porque é a munição, muito amor, muita paixão Bata na palma da mão que a banda uê vem na pressão Atenção gozada, na minha vontade, joga essa mão pra cima Um, dois, um, dois, três Preparou! Apontou! Metralha! 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 Agora toma de um barulho desse Entra pelo pé, só bebida e nem é frango Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Agora toma um barulho desse Olha aqui, entra pelo pé, só bebida e nem é frango Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Passa na coxinha, vai pra cinturinha Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Metalhadora do Aue E vai pegar você Metalhadora do Aue Ela treme E treme, 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 treme Vai pegar você Metalhadora do Aue E metralha, metralha Metralha, metralha Metralha, metralha Metralha, metralha Agora toma um barulho desse Entra pelo pé, só bebida e nem é frango Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Agora toma um barulho desse Entra pelo pé, só bebida e nem é frango Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Passa na coxinha, vai pra cinturinha Vem para a cabeça, vai no coração Metalhadora do Aue E vai pegar você Metalhadora do Aue Ela treme E treme, 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 treme Vai pegar você Metalhadora do Aue E vai pegar você Metalhadora do Aue Ela treme E treme Vai pegar você Vai pegar você Metalhadora do Aue E vai pegar você Metalhadora do Aue Ela treme E treme Vai pegar você Preparou Apontou Metralha E metralha 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 Mais uma vez Metralha 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 Essa banda Aue fez para todos os peões apaixonados Igual o meu amigo Eu sou muito apaixonados igual o meu amigo Elias Wagner Realmente eu sou muito apaixonado Deixa comigo banda Aue Sou pião e vou jogar O meu laço te pegar Puxa devagar então Pro meu coração Coração de pião Que não tem medo não De declarar sua paixão De abrir seu coração Se prepara que eu vou jogar Se prepara que eu vou te pegar Se prepara que eu vou te pegar Se prepara que eu vou te pegar Se se roda 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 Joga 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 Puxa 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 pra cá O meu laço Você não vai Roda 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 Joga 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 Puxa 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 pra cá O meu laço Você não vai escapar E do seu laço Elias Wagner? Do meu laço também mano Ela não vai escapar Sou pião e vou jogar O meu laço te pegar Puxa devagar então Pro meu coração Pro meu coração Coração de pião Que não tem medo não De declarar sua paixão De abrir seu coração Se prepara que eu vou jogar Se prepara que eu vou te pegar Se prepara que eu vou te pegar Se prepara que eu vou te pegar Eu disse roda 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 Joga 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 Puxa 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 pra cá Do meu laço Você não vai roda 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 Joga 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 Puxa 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 pra cá Do meu laço Banda roda 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 ro Te prepara que eu vou te pegar 首先 роitta, roda, 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 roda Jogar, joga, 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 joga Puxa, 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 puxa pra cá O meu laço, você não vai Roda, 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 roda Joga, 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 joga Puxa, 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 puxa pra cá O meu laço, você não vai escapar Irrela Comigo desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe Agora desce e mexe, 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 desce e mexe Auê, vambora, vambora, eu vou goxé Com a banda auê, o trio chapa house Simbora, carlinhos Vem ver a banda auê, vem ver, ela mexer Vem ver a banda auê, vem ver, ela descer Vem mexendo assim, mexendo pra mim Swingueira, de primeira Swingueira, de primeira Swingueira, de primeira Swingueira, de primeira Abre os braços pra ver, ela mexer Abre os braços pra ver, ela descer Abre os braços pra ver, ela mexer Abre os braços pra ver, ela descer Comigo desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe Vem ver a banda away, vem ver ela mexer, vem ver a banda away, vem ver ela descer Vem mexendo assim, mexendo pra mim Subingueira, de primeira, subingueira Abre os braços pra ver, ela mexe Abre os braços pra ver, ela desce Abre os braços pra ver, ela mexe Abre os braços pra ver, ela desce Comigo desce e mexe, desce e mexe Desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe Bora minha filha, bora! Agora desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe Desce e mexe, desce comigo Desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe Vambora galera! Agora desce e mexe, desce e mexe, desce e mexe Mexendo! A mais nova da banda Uê! O poxa é! Vamos dançar mozada! Música 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 Devagar rebola Joga a mão pra cima, comece a tremer Bota na cabeça, não esqueça de mexer Joga a mão pra cima, comece a tremer Bota na cabeça, não esqueça de mexer Embola Rebola Embola Devagar rebola Embola Rebola Embola Devagar rebola Vambola moçada Embola Rebola Embola Devagar rebola Embola Rebola Embola Devagar rebola E pra terminar, faço o que eu mandar Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Embola Rebola Embola Devagar rebola E pra terminar, faço o que eu mandar Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita PAN. PAN. DAWÈ BANCADÃO Gata, vem pra minha tenda e vamos fazer amor Tu serás minha rainha, eu serei o teu senhor E debaixo da coberta o bicho que pega pegou Vem a murchada, refrescar o calor Vem rebolando, hoje eu tô que tô Vem balançar, vem sacudir, vem a mexer assim A oitava maravilha feita para mim Eu fico louco quando você rebola E de repente já tô na sua cola Vai começar, vai esquentar, hoje eu quero é mais Com certeza minha tenda não abaixa mais Gata, vem pra minha tenda e vamos fazer amor Tu serás minha rainha, eu serei o teu senhor Ave Maria E debaixo da coberta o bicho que pega pegou E agora tá subindo Vem abusada, refrescar o calor Vem rebolando, hoje eu tô que tô Vem balançar, vem sacudir, vem a mexer assim A oitava maravilha feita para mim Eu fico louco quando você rebola E de repente já tô na sua cola E de repente já tô na sua cola Vai começar, vai esquentar, hoje eu quero é mais Com certeza minha tenda não abaixa mais Gata, vem pra minha tenda e vamos fazer amor Tu serás minha rainha, eu serei o teu senhor E debaixo da coberta o bicho que pega pegou Uma mochada Gata, vem pra minha tenda e vamos fazer amor Tu serás minha rainha, eu serei o teu senhor E debaixo da coberta o bicho que pega pegou Essa mistura de ritmos É quando não é Ritmo galinha Ritmo caliente envolvente Mexe bem gostoso dentro da gente Penetra no seu corpo, faz flutuar Lambada com a U, é só se soltar Ritmo caliente envolvente Mexe bem gostoso dentro da gente Penetra no seu corpo, faz flutuar Lambada com a U, é só se soltar Sinta harmonia Mexe bem pra cá É quebra, rebola, seu corpo sem parar Sinta harmonia Mexe bem pra cá É quebra, rebola, seu corpo sem parar Agora, samba, fiquem bem bamba, venha de banda Nesse ritmo louco, a U, é quem te manda Caia pra dentro, venha viajar Agora, samba, fiquem bem bamba, venha de banda Nesse ritmo louco, a U, é quem te manda Caia pra dentro, venha viajar Ritmo caliente envolvente Mexe bem gostoso dentro da gente Penetra no seu corpo, faz flutuar Lambada com a U, é só se soltar Ritmo caliente envolvente Mexe bem gostoso dentro da gente Penetra no seu corpo, faz flutuar Lambada com a U, é só se soltar Sinta harmonia Mexe bem pra cá É quebra, rebola, seu corpo sem parar Sinta harmonia Mexe bem pra cá É quebra, rebola, seu corpo sem parar Agora, samba, fiquem bem bamba, venha de banda Nesse ritmo louco, a U, é quem te manda Caia pra dentro, venha viajar Agora, samba, fiquem bem bamba, venha de banda Nesse ritmo louco, a U, é quem te manda Caia pra dentro, venha viajar Simbora, moçada Ninguém vai ficar parado com esse ritmo louco Sinta harmonia Mexe bem pra cá É quebra, rebola, seu corpo sem parar Sinta harmonia Mexe bem pra cá É quebra, rebola, seu corpo sem parar É quebra, rebola, seu corpo sem parar Aue! Nessa swingueira Ninguém fica parado não, meu irmão É, aue! Sambando, sambando, sambando Sambando, sambando, sambando E quebra, sambando, sambando, sambando Sambando, sambando, sambando E quebra, sambando, sambando Vem aprender, vem com aue Vem aprender, vem com aue Do lado, pro outro, comece a mexer Do lado, pro outro, comece a mexer A dança é fácil, não tem complicação A dança é fácil, não tem complicação Joga os braços pra cima, treme essas mãos Joga os braços pra cima, treme essas mãos Já tá no clima, posso mudar Já tá no clima, posso mudar Pra cima, pro lado, mexa um pouco devagar Pra cima, pro lado, mexa um pouco devagar Joga pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pro lado E sube que sube que sube Mostre todo seu gingado E sube que sube que sube Se more na swing Sembora na swing Zambando, Zambando, Zambando Zambando, Zambando Zambando, Zambando Zambando, Zambando E samba, 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 mostre todo o seu gingado Essa é a sangueira mais gostosa do Brasil Nossa Senhora, banda, uê! Leve esse show para a sua cidade 027-3371-0855 Ou 071-243-0312 E chama ela, chama ela pra dançar Encosta nela, encosta bem devagar Fazendo assim, bem gostoso, um prima vai pintar E de repente um beijo dela você vai roubar E chama ele, chama ele pra dançar Encosta nela, encosta bem devagar Fazendo assim, bem gostoso, um prima vai pintar E de repente um beijo dela você vai roubar Olha no vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai A menina vai na frente e o cara atrás Olha no vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai A menina vai na frente e o cara atrás Mas se você não aprendeu, Bandaway vai te ensinar Se você não aprendeu, Bandaway vai te ensinar E chama ela, chama ela pra dançar, encosta nela, encosta bem devagar Fazendo assim, bem gostoso, o clima vai pintar, e de repente um beijo dela você vai roubar E chama ele, chama ele pra dançar, encosta nele, encosta bem devagar Fazendo assim, bem gostoso, o clima vai pintar, e de repente um beijo dele você vai Vambora Mojara! Olha no vem, 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 vai, vai, vai A menina vai na frente, lugar atrás, por detrás, é Olha no vem, 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 vai, vai, vai A menina vai na frente, lugar atrás, eita nossa senhora É hoje eu vou me dar bem Se você não aprendeu, Bandaway vai te ensinar Se você não aprendeu, Bandaway vai te ensinar Mas chama ela, chama ela, chama ela pra dançar, encosta nela, encosta bem devagar Fazendo assim, bem gostoso, o clima vai pintar, e de repente um beijo dela você vai roubar E chama ele, chama ele pra dançar, encosta nele, encosta bem devagar Fazendo assim, bem gostoso, o clima vai pintar, e de repente um beijo dele você vai roubar Tá bom, 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 tá bom , tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha no vem, 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 vai, vai, vai A menina vai na frente jogar atrás Eita, ave marinha, vou de trás, hein Assim eu vou ficar tentinho com você, menina Aue E a galera quer ver a toalha descer Pra eu te molhar, cê vai ter que tirar Tira, 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 tira Tá dançando de toalha, minha filha? Ave Maria Deixa ela cair que meu sabonete tá prontinho pra passar em você Vem, Cauê Se a toalha cair, se ela escorregar Meu sabonete, eu vou passar Se a toalha cair, se ela escorregar Meu sabonete, eu vou passar Vou esfregar seu pescocinho, desce mais um bocadinho Debaixo do seu bracinho, desce mais um bocadinho Vou esfregar o seu peitinho, desce mais um bocadinho Vou esfregar seu mirinho, com muito carinho Mas se você tiver gostando, desço mais um bocadinho Vou esfregar o seu pezinho, sobe mais um bocadinho Debaixo do seu bracinho, desce mais um bocadinho Vou esfregar seu joelhinho, com muito carinho Mas se você tiver gostando, desço mais um bocadinho E a galera quer ver a toalha descer Pra eu te molhar, cê vai ter que tirar E a galera quer ver a toalha descer Pra eu te molhar, cê vai ter que tirar Se a toalha cair, se ela escorregar Meu sabonete, eu vou passar Se a toalha cair, se ela escorregar Meu sabonete, eu vou passar Vou esfregar seu pescocinho, desce mais um bocadinho Debaixo do seu bracinho, desce mais um bocadinho Vou esfregar o seu peitinho, desce mais um bocadinho Vou esfregar seu mirinho, com muito carinho Mas se você tiver gostando, desço mais um bocadinho Vou esfregar o seu pezinho, sobe mais um bocadinho Esfregar seu joelhinho, desce mais um bocadinho Debaixo do seu bracinho, desce mais um bocadinho Vou esfregar seu joelhinho, com muito carinho Mas se você tiver gostando, desce mais um bocadinho Tira, 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 tira Vejam quem chegou Vejam quem chegou Fazendo o auê Fazendo o amor Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Toca em você Toca em mim A banda o auê É swing e sim Toca em você Toca em mim A banda o auê É swing e sim Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Vejam quem chegou Vejam quem chegou Fazendo o auê 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 Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Toca em você, toca em mim A banda oi, é swing e sim Toca em você, toca em mim A banda oi, é swing e sim Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado Essa banda toca dobrado Toca de frente, toca de lado, é sabão da torre dobrada Toca de frente, toca de lado Vamos balançar, moçada, vamos mexer E você com a banda Ué parado não, vai ficar Rebola, bola, embola, boli, bolando A banda Ué já chegou apresentando Rebola, bola, embola, bola, embolando A nova moda que o Brasil está dançando Rebola, bola, embola, boli, bolando A banda Ué já chegou apresentando Rebola, bola, embola, boli, bolando A nova moda que o Brasil está dançando Bote a mão na coxinha Bota a mão no pezinho E viradinho, bota a mão na cabeça nega E as mãos para cima Balança menina, bota a mão na coxinha Pega sozinha, bota a mão no beijinho E viradinho, bota a mão na cabeça nega E as mãos para cima Balança menina, nessa dança que eu vou A banda WK me ensinou, nessa dança que eu vou Mexe menina, pô, vá, 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 vá E fica, rebola, bola, embola, bola, embolando Banda Ué já chegou apresentando Rebola, bola, embola, bola, embolando A nova moda que o Brasil está dançando Rebola, bola, embola, bola, embolando Banda Ué já chegou apresentando Rebola, bola, embola, bola, embolando A nova moda que o Brasil está dançando Bote a mão na coxinha Fica sozinho Bota a mão no pezinho Fica sozinho Bota a mão na cabeça negra Fica sozinho Joga pra cima e bate palma Balança menina, bota a mão na roxinha Bem gostazinha, bota a mão no pedinho E viradinha, bota a mão na cabeça negra Joga pra cima e bate palma Balança menina, nessa dança que eu vou A banda Uê quem me ensinou Nessa dança que eu vou Mexe menina por favor Nessa dança que eu vou A banda Uê foi quem me ensinou Nessa dança que eu vou Mexe menina por favor Simbora! Uê! Banda Uê viajando pelo litoral Capixaba Vem com a gente! Te amar, pensando em você Eu vou pro Espírito Santo a te procurar Te encontrar e te amar Te encontrar e te amar Te amar, pensando em você Capixaba linda Capixaba linda Conheci Itaúnais Conceição, amor de verão Bem perto do Agualilha Gostosa, gostosa guriri Conheci também o Ponta A Mas a frente também conheci Maravilha, sem barra do sair Sempre pensando em ti Nas praias da Serra de Vitória De Vila Velha tem muitos encantos Vitoral Tropical do Espírito Santo Te amar, pensando em você Eu vou pro Espírito Santo a te procurar Te encontrar e te amar Te encontrar e te amar Te amar, pensando em você Eu vou pro Espírito Santo a te procurar Te encontrar e te amar Te encontrar e te amar De Vila Velho Farsi Fui até Guarapari E a beleza pulsou por ali Fui a filma Marataíze Sempre pensando em ti Te encontrei Te encontrei em Iriri Nas praias da Serra de Vitória De Vila Velha tem muitos encantos Vitoral Tropical do Espírito Santo Te amar, pensando em você Eu vou pro Espírito Santo a te procurar Te encontrar e te amar Te encontrar e te amar Te amar, pensando em você Eu vou pro Espírito Santo a te procurar Te encontrar e te amar Te encontrar e te amar Pensando em você Conheci o litoral do Espírito Santo Espírito Santo Maravilhas conheci Procurando por ti Espírito Santo Espírito Santo Er believer Correisso Qualquer Corre reliably É, foi lá em Salvador Que me lembrei de uma paixão Amor de verão De verão Senti a brisa que vem lá do mar Lembrei daquele lugar Fez meu corpo arrepiar E deu vontade de chorar Senti A brisa que vem lá do mar Lembrei daquele lugar Fez meu corpo arrepiar E deu vontade de chorar Toda vez que falo com a saudade Lembro de você Penso sem parar Quero te rever Conceição Toda vez que falo com a saudade Lembro de você Penso sem parar Quero te rever Conceição 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 da Barra Amor Amor de verão Conceição da Barra Mora em meu coração Conceição da Barra Amor de verão Conceição da Barra Mora em meu coração Toda vez que falo com a saudade Lembro de você Penso sem parar Quero te rever Conceição Toda vez que falo com a saudade Lembro de você Penso sem parar Quero te rever Conceição Conceição da Barra Amor de verão Conceição da Barra Mora em meu coração Conceição da Barra Amor de verão Conceição da Barra Mora em meu coração Conceição da Barra Amor de verão Conceição da Barra Mora em meu coração Conceição da Barra Amor de verão, concessão da barra Mara em meu coração